Estamos no Parque Aquático de Toronto Brando e Thiago na piscina Você ligado no Sport TV Ligado nos 400 Medley O recordista pan-americano Thiago Pereira Buscando a sua piscina É, prova da Maranhão Uma boa largada do Thiago Thiago nadando na raio número 6 Brandon na raio número 2 Eles vêm para os primeiros 50 metros Vamos ver a virada dos 50 Wise em primeiro Thiago virando em terceiro E o Brandon em oitavo 27,11 para o Thiago 27,80 para o Brandon Alex Page virando em segundo Virada do Michael Wise 26,87 Quero dar uma recuperação já o Thiago Voltando no baloneta Obrigado Wise na primeira posição Está bem o Page Page também vai por santa na raio número 8 Vamos ver essa virada Wise Thiago Pereira já vira em segundo Thiago fez 57,71 Wise fez 57,54 O Thiago é bom Está na frente o Thiago já O Brandon deu em sexto com 58,88 Muito bom o parcial do Brandon É o melhor boloneta da vida dele 58,66 Agora o Thiago já tomou a conta e vai abrindo costas Vamos nessa Thiago Thiago querendo a sua 22ª medalha Para igualar a marca sensacional de Eric Lopes Para ser o maior medalhista pan-americano Para igualar o cubano Virada do Thiago Thiago fez 1,29,43 Wise 1,30,00 Brandon é terceiro Brandon é terceiro 1,31,04 Brandon aumenta em terceiro Brandon bem em terceiro Grande recuperação Primeira virada em oitava Segundo em sexto A terceira em terceiro Está bem Brandon Capaz de entregar em segundo Por costas Ele é bem mais forte O governador do cara Que o Ramos está no início Continua Ó, trabalha para o americano Segundo no espacial Thiago na posição Basta com o coto Lá vem Brandon Lá vem Brandon Podemos ter primeiro e segundo Vamos para a virada Thiago em primeiro Brandon em terceiro Ainda virou em terceiro Brandon fez 2,0,2,16 Virada do Thiago Nossa, ele está abrindo Mais de um corpo já Vamos ver agora Munar do peito Tenho certeza que a mãe dele Está gritando na rua Está gritando agora Aquele vai Thiago famoso Que o Brasil conhece bem Thiago na primeira posição Thiago Pereira É, pula Vamos ver o Brandon Thiago vai domingo A prova nesse momento Thiago Pereira do Brasil Vai fazendo barbaridade no peito 2,36,21 contra 2,38,73 Brandon em terceiro 2,39,08 para o Brandon Olha, o Brandon fecha muito bem o Kral Agora os dois jogadores do meio Das raias número 3 e 4 Luke Riley e Max Mears Estão tirando a diferença no peito Mas o final do próprio Brandon no Kral É muito forte Eu quero que você falasse do final Do Thiago Corre algum risco nesse momento? Não, não Duvido O Thiago normalmente tem problemas Para fechar a prova dele de Kral Principalmente Talvez pelo cansaço das outras provas Mas nesse momento Me parece muito tranquilo A diferença é muito grande Virada do Thiago 3,161 Brandon em segundo Com 3,15,91 Por enquanto é dobradinha Por enquanto é dobradinha A diferença é o Brandon Thiago em primeiro Thiago nadando com tranquilidade Na primeira posição Vamos com o último estilo Agora é lado livre São os últimos métodos Para a 22ª medalha do Thiago Olha o brasileiro É Olha ele passou Segundo É Só chegar agora Vai fi Vai Queimando em prata Nosso Nó Que surra Que surra Será o momento Thiago 22 Medeiros Onde vai Oh Oh É É É Tiago É Brandon É Brasil É Brasil Brasil Chupa aí Americano de Merda Brasil Brasil Olha a emoção Ah Ele acreditando Brasil Brasil Tiago Histórico Brandon Sensacional Sensacional Luiz Novo recorde mundial Júnior para Brandon Almeida 4 14 47 Thiago Pereira O maior atleta Pan-americano da história Tri campeão E olha Nosso companheiro Sérgio Maurício Que narrou o tri do Thiago Camilo É triado Pereira também Tri campeão Pan-americano Sérgio Tri pan-americano 22 medalhas Pan-americanas Dobradinha brasileira Brasil Brasil Espetacular Fabiola Molina Hoje vimos a história Que torou o tri do Thiago Que maravilha O Thiago conseguiu essa medalha de ouro Mais 22 medalhas de jogos pan-americanos E uma dobradinha Havendo a nova geração Vindo ali Mais um menino forte chegando Batendo o recorde mundial Júnior Não podia ser melhor O Thiago fez uma prova muito inteligente Já saiu na frente O Corres Que é um lado bom Ele já deu aquela recuperada O feito foi muito bem O Crao administrou A diferença Chegou bem A gente percebeu Que ele chegou muito cansado Então a gente tem certeza Que ele deu tudo O que ele podia É um nadador Que tem aí Um acúmulo de provas Muito grande Deu aquela deslizadinha No final Inclusive tem os mesmos Foi 4-14-08 4-14-47 Estão no mesmo segundo Dobrando E com certeza O Thiago deve estar muito feliz E a gente vê aí Ele está tentando Se recuperar um pouquinho Uma prova muito difícil Como a gente já falou aqui Até sendo jovem Já é difícil O Thiago não é velho